Neste mês é comemorado o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados A data foi criada pela ONU em 2011 No Rio de Janeiro, 4 mil pessoas desaparecem por ano Nicolas, de 16 anos, disse que iria encontrar com os amigos, mas não voltou Era um parceiro que a gente tinha Tinha as birras dele como qualquer adolescente tem A hora de querer ter a privacidade dele, ter as coisas dele Mas ele era muito nosso amigo Essas imagens da câmera de segurança de uma fábrica em Itaboraí A cerca de 2 quilômetros da residência da família São as últimas em que o garoto é visto A gente está aqui, volta para casa Filho, se alguém for saber alguma coisa do meu filho Eu só quero o meu filho, eu não quero saber de nada Eu só quero saber do meu menino De acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha 80 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil 4 mil só no estado do Rio de Janeiro Os motivos que levam ao sumiço são vários Violência doméstica, desemprego, formação de uma nova família, tráfico A maioria das pessoas cujo paradeiro é desconhecido É formada por homens com idades entre 28 e 45 anos Priscila Belfort, irmã do lutador de MMA Vitor Belfort Tinha 28 anos quando saiu na hora do almoço do trabalho no centro da cidade Eu tenho uma filha desaparecida desde 2004 Ela desapareceu no dia 9 de janeiro Aqui no centro mesmo, que foi a última vez que alguém a viu Foi na hora do almoço que ela saiu do trabalho dela Ao longo desses 18 anos, Jovita conheceu grupos de mães mobilizadas pelo tema E de uma dessas vítimas, passou a também atender outras famílias na mesma situação Infelizmente, a gente mexe com dor Muita dor Mas, dentro dessa dor, a gente tem alegria de encontrar Diferentemente do que muita gente pensa A investigação do sumiço de crianças e adolescentes deve ser realizada imediatamente Após a notificação dos órgãos competentes Não é necessário aguardar 24 horas para a procura ter início O SOS Criança, Programa da Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA Já existe há 26 anos E recebe as demandas de desaparecidos Encaminhadas pelas delegacias Onde são feitos os boletins de ocorrência Pela Delegacia de Paradeiros Conselhos Tutelares Ou até diretamente, por meio dos familiares A gente procura entender um pouquinho a dinâmica dessa família A gente sabe que o nosso percentual maior é de conflito familiar, fuga De adolescente Que aí, depois de um determinado período, a gente acaba localizando Às vezes eles acabam voltando para casa Então a gente tenta entender essa dinâmica familiar O que está acontecendo com essa família A ponto desse adolescente vir a fugir E aí a gente trabalha toda essa questão Faz os encaminhamentos para a rede No caso, para fazer acompanhamento psicológico Acompanhamento médico, se for necessário Provavelmente esse foi o caso da filha de Andréia, de 15 anos As duas vinham se desentendendo Desde que a adolescente contou sobre sua homossexualidade A Issa disse que iria a um templo religioso E não voltou mais Dessa vez ela saiu, falou que ia no centro E não voltou mais Porque ela nunca ficou fora de casa Nunca dormiu, que você me falasse Mãe, estou indo ali Isso que está me... Acabou lá na minha cabeça, entendeu? Porque às vezes eu penso que ela está bem Às vezes eu penso que ela está bem Mas eu não estou perdendo minha esperança, não Estou tentando achar forças de onde eu não tenho Para tentar encontrar ela e ajuda, né? Porque agora eu preciso só de ajuda Porque eu corri atrás dela, não tenho mais onde correr A mãe só quer entender o que houve Não sei, às vezes eu acho que ela está presa em algum lugar Que alguém está segurando ela Mas às vezes eu acho que pirou a cabeça Está com alguma namoradinha E não quer voltar para casa Mas muito tempo já, um mês Se ela estivesse com alguma namoradinha Ela já tinha vindo falar comigo Olha, a política mais importante para prevenir desaparecimento É uma boa política documental Então é por isso que o Ministério Público Toda vez que fala desaparecimento Ao perceber, ao conseguir alcançar uma maturidade Em relação ao quanto é indissociável um tema do outro Desaparecimento e documentação Nós entendemos que esse é o primeiro tema Olá, meu Deus porque nós estamos entendendo Olá, meu Deus apudo Até a próxima Tabii Àsamoys Comics